Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre pinturas especiais com o Marcelo, que é um profissional que já tem vários anos aí fazendo a beleza, o que a gente coloca praticamente na última hora numa construção. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Júnior. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu programa, acho muito importante, acompanhei bastante os programas sobre a construção civil que vocês fizeram. Acho bem interessante porque hoje tem muita informação e às vezes o consumidor acaba ficando à mercê desse leque de informações. Então o seu programa está de parabéns, sua equipe está de parabéns, porque é um programa que vai levar mais informações para os consumidores. E o que eu puder ajudar, falar um pouco de texturas, de revestimentos especiais de paredes, eu estou aqui para passar um pouquinho do pouco que eu conheço. Que bom, Marcelo. Eu acho que é isso aí. A ideia do nosso programa é passar realmente essas informações. Eu digo que eu estou fazendo 30 anos de formado dentro da engenharia e a oportunidade que a gente tem de retribuir tudo aquilo que a gente aprendeu, desenvolveu, os contatos que nós tivemos aí durante a vida profissional, nesses 30 anos, mais os 5 anos de faculdade. Então já fazem 35 anos que a gente está lidando com esse assunto. E nada melhor do que passar essas informações, porque muita gente tem muito curioso, muita gente gosta do assunto e de repente é a hora de poder ter até uma troca de informações, porque depois nós temos o nosso site ou no Facebook, então às vezes acontece muito de uma interação, de um retorno dos telespectadores conosco para saber mais detalhes. Tá certo. Marcelo, então vamos começar a falar sobre pintura especiais. Por que pintura especiais? Tudo isso nós vamos demonstrar, porque vamos dizer assim, vamos dizer que historicamente talvez iniciou-se com aquelas pinturas comuns, que seriam pintar a parede de forma com uma tinta comum, e depois veio uma variedade muito grande, com texturas, com materiais diversos. E tudo isso, então, você vai poder passar para a gente aos poucos. Legal. Então, Marcelo, como que você está nesse ramo? Como que surgiu a ideia e esse interesse por esse ramo e a empresa que você trabalha? Na verdade, tudo isso surgiu com o meu pai, que é um dos fundadores da Decor Crew. Ele teve 25 anos, 25, 30 anos aí de loja de tintas, vendia tinta coral, souvenirs, tintas mais comuns. Então, ele adquiriu um know-how muito grande nesse tempo que ele teve a loja, e ele percebeu que muitos arquitetos, muitos clientes, designers, engenheiros, procuravam um diferencial. Foi como você falou, não adianta você ter um projeto sofisticado, do melhor arquiteto da sua cidade, do melhor arquiteto do Brasil, se você fica limitado àquelas texturas convencionais, aquele grafiado, aquela texturinha de rolo, aquela tinta, que são coisas mais ultrapassadas. Então, pensando nisso, nessa busca constante que tinha por um produto diferenciado, ele resolveu em 2007, ele começou a pesquisar algumas tendências fora do país, até mesmo aqui no país, começou a pesquisar tendências e começou a desenvolver produtos. Começou a fazer teste de resistência, teste de durabilidade, a estética do produto. Em 2009, ele me chamou para estar iniciando, para estar formando essa marca, lançando essa marca no mercado, que foi a LeCortreau. E eu falo que foi uma união perfeita, foi um casamento perfeito, porque ele entrou com o know-how dele, o know-how técnico dele de 30 anos, e eu estava entrando na faculdade de Direito, também estava com uma cabeça mais jovem, estava com sangue na veia, aquele sangue de jovem, e ele acabou indo para a parte de produção, e eu acabei ficando com a parte comercial, a parte de expansão de negócios, enfim. E hoje a gente já está aí há muito tempo no mercado, já fizemos várias obras, já temos muita história e muito know-how aí, que nós conseguimos adquirir. Que bom, Marcelo, eu acho que é por aí mesmo, tudo vai desenvolvendo, e hoje cada vez mais as novidades estão aí, no mundo todo, a gente está atento, e essas pinturas realmente, elas ficaram um bom tempo naquela mesmice, e hoje a gente sabe que não são muitas pessoas, não, vocês são realmente até uma raridade, diferenciais, que são especializadas mesmo nessas pinturas, que vocês vão ver em fotografias, que nós vamos passar, que dá um outro requinte, dá um outro efeito, e isso valoriza e muito a construção, a obra, assim como também ela preserva. Ela também, eu sei que vocês prezam muito essa parte de durabilidade, de manutenção. E essa empresa então, que vocês trabalham lá, vocês também produzem o material? Nós somos fabricantes e revendedores da linha Decor Crew, então a gente fabrica o produto na cidade de Bauru mesmo, foi onde nasceu a fábrica, e nós temos um showroom exclusivo na cidade de Bauru. Nós somos especializados em texturas, revestimentos de paredes, toda a parte de tintas e texturas de paredes, juntadas para o segmento de alto padrão, o segmento do design, da arquitetura, né? Então a gente tem um produto diferenciado, né? E a fábrica fica em Bauru, eu tenho um showroom em Bauru, onde eu tenho todos os meus produtos expostos, né? E a gente também atende através de alguns representantes em outras cidades, através do site. Então eu já vendi para o Brasil inteiro, a gente já fez obras em Manaus, eu participei da reforma do Hotel Nacional do Rio de Janeiro, já vendi para o Paraná, enfim, então a gente atende aí a todo o Brasil, mas a sede mesmo ela fica em Bauru. Sei. E aí os materiais que vocês utilizam, que são fabricados lá, como é que é a composição, como é que, vamos dizer assim, a tinta, né? De forma geral, quais são os produtos básicos, pelo menos elementares? É, na verdade, o nosso diferencial, a gente procura sempre trabalhar com um produto de altíssima qualidade, eu acho que o principal é você escolher a melhor matéria-prima do mercado, é isso que a gente busca, né? A textura é composta basicamente por resina, né? Água, antifungicida, antibactericida, que vai prevenir contra fungos, bactérias, né? E malha, que são os pós, que é o que vai encorpar... Malha? É, são malhas, né? Que são pedras, que é o que vai encorpar a textura. Ah, sim, sim. Essa é a granulometria. Exatamente. E a pigmentação, que é o que vai dar a cor no produto. Então a gente trabalha, assim, com os produtos das melhores qualidades, a gente trabalha com pigmentos importados, que a gente traz de fora, enfim. A gente tem aí um leque de produtos que conseguem garantir, dar uma garantia que a marca oferece para os clientes. Entendi. E aí também, eu acho que acompanhado com isso, vocês, é claro que estão acompanhando tendências, né? Vocês, vamos dizer, é influenciado pelo mercado que exige determinados produtos, cores... Como é que é essa parte? É, na verdade, a gente brinca lá que o nosso quintal de inspiração são os quatro cães do mundo. Então a gente busca tendências desde o Brasil até os países da Europa, os Estados Unidos. Em 2012, eu fui para a Europa, fiz um tour pela Europa, onde eu trouxe na minha bagagem um monte de produtos, um monte de cores, de tendências, trouxe para cá, a gente desenvolveu. Em 2013, o meu pai foi para o México, que tem uma influência muito grande nos nossos produtos. O México, as paredes do México são todas aquelas paredes na caiação, aquele efeito manchado, né? Aqui na cidade de Jaú, o pessoal gosta muito desse aspecto, dessa arquitetura, com aquele ar de fazenda, com aquele ar de rosto, né? Rústico, né? Então, ele foi para o México em 2013, em 2014 eu fui para Nova Iorque, onde eu trouxe mais tendências, né? Então a gente vai buscando aí nos quatro cantos do mundo mesmo, as tendências da arquitetura, tendências de cores, tendências de produtos, e vai reproduzindo, mantendo a nossa qualidade, mas reproduzindo nas texturas, né? E muitas vezes, o produto não é só a textura, mas também a técnica de aplicação, então a gente une a técnica com a estética, enfim, tem uma série de locais aí onde a gente acaba se inspirando. Marcelo, a gente sabe muito bem que, vamos dizer assim, é muito importante qualquer tipo de material, material, eu acho que até a pintura é fundamental, é essencial, uma mão de obra qualificada, né? Porque se não tiver, estraga o produto, vamos dizer assim, né? O produto pode ser o melhor possível, mas a mão de obra é muito importante. Essa mão de obra, como é que é? Vocês, é fácil a aplicação? Existe funcionário de vocês? Ou vocês treinam pintores aí que estão no mercado? Exatamente, foi como você falou, hoje acho que 50% do resultado vai do produto e outros 50% vem da mão de obra. Então é uma união que tem que ser muito bem alinhada para você ter o resultado que a marca oferece, que o produto oferece, tanto na parte de textura, como na parte de piso, de qualquer revestimento, você tem ali o homem, a mão do homem que vai dar o resultado final. Então eu acho que é um trabalho muito importante que a maioria das fábricas fazem, grandes fábricas fazem, a Decorquil também segue essa linha de capacitar o aplicador. Porque nós não vendemos a mão de obra, a gente só vende o produto. Então a gente oferece constantemente cursos na fábrica para a captação dos produtos, né? Mas hoje em dia os pintores já procuram a fábrica para aprender as técnicas, para se atualizar no mercado, eles acabam vendo alguma outra obra que a gente fez e são interessados e querem aprender a fazer esse revestimento porque é uma novidade no mercado. O pessoal começa a procurar, às vezes o pintor não sabe e acaba ficando para trás. E esse pintor é uma mão de obra especializada no sentido também de ter um custo maior, né? Normalmente ele passa a ser um pintor de alto nível. A gente fornece para ele um credenciamento na Decorquil. Então às vezes é muito interessante para o pintor estar conhecendo a nossa proposta porque às vezes a gente acaba até indicando ele. A gente tem lá uma lista de pintores, às vezes o cliente não tem um pintor ali credenciado, um pintor especializado, a gente passa uma lista para eles. Então é interessante também, então é um trabalho em conjunto que a gente faz, né? Eu acho que 50% de cada um e até hoje o resultado tem sido satisfatório, né? Os pintores, a maioria já está capacitado, são bons profissionais, né? Então o resultado tem ficado bem bacana, bem legal. A gente percebe que esses pintores, é interessante que eles têm também aquele aspecto criativo, o aspecto, vamos dizer assim, de arte, né? Porque a gente diferencia o pintor de quadros e o pintor de parede. Mas esse é um pintor intermediário, ele não chega a fazer uma obra de arte, mas... Mas ele tem que ter uma obra de arte, uma bela construção. Ele tem que ter um pouquinho do artista. Tem que ter do artista, né? Porque nós vamos ver aí as fotos que tem uma variação muito grande, né? De texturas, de movimento. E como é que é? Me explica essas texturas. Quais são os tipos das texturas? Esse movimento, né? Que o profissional, o pintor, ele pode fazer arranhado, ele pode fazer com movimentos circulares. Isso tudo vai dando uma variação grande. Só voltando um pouquinho, é interessante que hoje em dia a profissão do pintor tem sido mais, como que eu posso dizer, valorizada pelo cliente. Hoje foi como você falou, o pintor passou a ser um artista mesmo. Porque antigamente você pintava a casa, passava lá a tinta e só... Colava. Hoje o pintor tem que ser um artista mesmo. Às vezes você pega a parede de 6 metros de altura e o pintor tem que se virar lá, porque a textura você tem que começar e acabar. Todo tipo de textura é assim. Você começa... Sem menda para não ficar... Sem menda para não ficar uma linha, uma coisa feia. Ele também tem que ter um cuidado para não manchar a parede. Então o pintor virou um artista mesmo. Então ele tem sido valorizado. É muito bacana isso. Tem um dom. Tem um dom e o cliente está começando a valorizar isso no pintor. E quanto às texturas, a gente tem hoje no nosso portfólio 15 tipos de revestimentos. Cada um com efeito diferenciado. Então eu tenho revestimento que imita o efeito de pedras nobres, o efeito da caiação, cimento queimado, as cor tem. E cada um tem uma técnica de aplicação diferenciada. Basicamente você passa um selador na parede, que é um fundo. Os produtos podem ser aplicados em ambientes internos ou externos, direto no reboco. Esse fundo, só para a gente deixar bem explicadinho, ele serve para o quê? Vamos dizer assim, para impermeabilizar, para também uma maior aderência da tinta. Exatamente. Ele tem um pouco de impermeabilização, de hidrorrepelência, que a gente chama. E ele vai dar o fundo na parede. Então você, por exemplo, se eu escolher uma cor, um azul, você vai passar um selador, que ele já vem na cor azul antes, em toda a parede, e depois você vai passar a textura também nesse mesmo tom de azul. Por que tem que passar o selador? Além dessa impermeabilização que ele tem, às vezes a textura, quando você está desempenando ela, ela fica algum risquinho. Então se ela ficar qualquer risquinho, ele fica parecendo um fundo azul e ela fica imperceptível. Perfeito. Então ele serve como uma cobertura para o reboco. O selador já na cor. Já vem na cor. Para poder ter esse efeito de fundo. Exatamente. E uma hidrorrepelência também a mais que você está tendo na sua obra. Ótimo. E ele, com certeza também, a gente sabe que os fundos também, eles preparam a parede para também uma maior aderência da tinta. Uma maior aderência do produto. Ou da tinta, ou dessa textura, que na verdade é uma tinta, vamos dizer assim, cheia de outros materiais, né? Tipo areia, né? Exatamente. Pó, pedra. Malha também. Tem o que se chama de malhas. Malha. Malha que são, que refletem, que refletem, né? Partículas de brilho também. De brilho, isso. Tem alguns produtos que tem aquelas partículas de brilho. Então quando bate a luz do sol ou qualquer tipo de iluminação, ele fica com um aspecto bem bacana, né? Exatamente. Aquela textura brilhando. Isso. Então tudo isso é adicionado aqui. É uma grande coisa porque a gente percebe hoje em dia que tanto arquitetos como decoradores, né? Que faz essa parte, por exemplo, de essa parte externa, de mexer muito com iluminação. À noite, então, se transforma, né? Aquele mesmo visual, vamos dizer, ele é outro dia e de noite. E o fato de ter essa pintura com essas características, né? De brilho e tudo, ela valoriza e muito... É uma bela composição. Você valorizar a textura com a... Você unir a textura e a iluminação, ela dá um efeito extraordinário. Então eu acho que enriquece muito a obra, né? Você valoriza muito a obra. Que bom. A gente vai ter que terminar aqui. Estamos terminando o primeiro bloco. E daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre as técnicas da fabricação mesmo desse material, para que ele possa, na hora da aplicação, realmente ter uma aplicação perfeita e duradoura. Então até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaúia região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda a acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. TigoCell Celulares, problemas com o seu celular? A TigoCell tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a TigoCell Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaúia região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solba, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaúia região. Ainda conta com subsédia em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140, no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada em DEPA, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja e local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800-2424-827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O restaurante do Tajiba está localizado de fronte ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlati. Sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marvitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português, conhece o melhor happy hour da cidade? Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor show, o Shopping Brahma. E aquelas porções deliciosas? Então, o que você está esperando? Bar do Português, Avenida Dudu Ferraz 551. Telefones para contato 99611 4747 ou 99745 0654. Acesse www.bardoportugues.com.br Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre pinturas especiais, com o Marcelo da Decor Criu. Marcelo, é o seguinte, desculpa que às vezes eu falo Marcelo, porque o meu irmão chama Marcelo. Mas Marcelo, é o seguinte, como a gente terminou falando no primeiro bloco, vocês fazem um material, a produção do material, fornece um material e produzem um material. O que a gente gostaria de saber, quais esse diferencial, porque realmente é um material diferente no mercado. Então, quais são os diferenciais de forma geral para a gente passar para os telespectadores? Olha, Júnior, com toda a tecnologia que tem hoje, desde o início da marca, desde a fundação da Decor Criu, foi algo que a gente sempre quis manter, que é a produção artesanal. Então, a gente não gosta muito dessa coisa de alta tecnologia, deixar lá aqui. Porque assim, hoje a gente trabalha com mais de duas mil cores. Sim. Então, é um produto bem personalizado. Ele vai depender de cada obra. É verdade. Então, às vezes o cliente vai lá hoje, escolhe uma cor, daqui três, quatro anos ele volta querendo pintar, querendo fazer uma reforma, e ele quer a mesma coisa. Então, a gente gosta de fazer uma produção artesanal para conseguir chegar nessa tonalidade. Então, quando a gente faz uma produção, a gente guarda um pouquinho dessa amostra, deixa num cadastro lá para o cliente. Daqui três, quatro anos, se ele quiser repintar, se ele quiser fazer um detalhe a mais, qualquer coisa, a gente tem o cadastro dele e consegue fazer na mesma cor. Então, é algo que a gente trouxe, vem trazendo e vai continuar também, que é essa produção artesanal. E nós acreditamos que com isso a gente consegue manter a qualidade também dos nossos produtos. Então, esse é o nosso diferencial. A gente trabalha com produto de alta qualidade, com matérias-primas devidamente selecionadas e a produção artesanal. Lógico que a gente utiliza máquinas para bater todos os componentes, mas sempre tem a mão do homem ali, sempre tem um acompanhamento técnico em todas as produções, para a gente conseguir garantir o nosso produto, que é a principal preocupação da marca, é com a qualidade dos produtos. Muito bem dito, Marcelo. Eu, do outro lado, como engenheiro, eu enxergo realmente isso, no sentido que vocês realmente nem podem fazer em grande escala, porque vocês fazem com exclusividade. Então, cada cliente você tem uma determinada cor, um determinado tipo de textura. Eu imagino, 15 tipos de texturas, como você falou, com a variação de cores que tem. Se você tiver um estoque, você vai ter lá um problema, né? É tudo personalizado. Então, é sob encomenda. Tudo sob encomenda. Então, é realmente especializado, tem essa parte artesanal, é porque ela é realmente específica para o cliente, que é determinado através dessas cores e da própria textura, através do engenheiro, do arquiteto, que é o mesmo decorador. É algo exclusivo, né? É exclusivo. É exclusivo. E isso dá, então, um grande diferencial também, né? Não só é diferente para construir, para se fazer um material, como é diferente no sentido de que é difícil ter uma casa com o mesmo material, né? Exatamente. Ou seja, com o mesmo material de textura e cor. Com a mesma. Porque a variação é muito grande. É muito grande. Então, realmente, é um tipo de especialidade, essas pinturas especiais, que você realmente tem esse grande diferencial. É perfeito. E eu queria saber também, é o seguinte, aí vem assim, a durabilidade, né? A manutenção, como é feito, se existe, por exemplo, alguns produtos que se encaixam melhor, por exemplo, numa cidade como Jaú, que a terra, vamos dizer, é um problema, ela é uma tinta, né? Nós temos uma terra roxa diferente de Bauru, né? Que já é uma areia mais clara, né? Então, a própria poeira, ela também interfere na pintura e principalmente numa textura. Então, eu sei que tem clientes que falam assim, ah, eu não quero textura porque acumula poeira, por exemplo. E eu sei que vocês têm materiais com uma película, né? De terminação e que facilita tudo isso. Como é que é essa? Na verdade, assim, as texturas, todas as 15 texturas a gente faz para ser adequada a qualquer tipo climático, qualquer tipo, qualquer cidade, né? Não tem essa variação. O que muda muito e é interessante é a arquitetura, né? Você pega, por exemplo, a arquitetura de Bauru, é mais voltada para aquela coisa clássica, aquela coisa com brilho e tal. Já o Botucatu, que são projetos mais rústicos, com aquela pegada de fazenda, de campo. Então, nisso só tem essa diferenciação, né? Eu, particularmente, gosto muito da arquitetura de Jaú, de Botucatuca, pegada fazenda, né? Mas, em questão de resistência e de durabilidade, todos os produtos são fabricados para serem aceitos nos tipos de óbios. É lógico, às vezes você tem um reboco que, às vezes, ele está a cogumimêndo. Então, você vai sugerir um produto um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosso, né? Mas, isso vai variar de caso a caso, né? Mas, em condições climáticas, essas coisas, os produtos são bem aceitos em todos os tipos de situação, né? E a poeira, chuva, tempo, sol, como é que... Exatamente. A textura, ela tem um desbotamento, que é um desbotamento natural, tá? Quando você utiliza um pigmento de alta qualidade, esse desbotamento é por inteiro. Então, ele não fica manchas, né? Ele não fica aquelas bolas de mancha, aquela coisa que acaba danificando o ambiente, danificando a construção. Então, esse é um dos nós diferenciais, é um lado interessante, tá? E, além disso, as texturas da decortura, elas podem ser lavadas. Com a máquina vácuo, com sabão neutro, ela tem essa manutenção. Então, aqui, como você falou, que tem esse problema de poeira e tal, você consegue estar dando uma manutenção com uma simples limpeza. Uma água, um sabão neutro, você consegue ter essa manutenção. Quer dizer, não impregna, né? É uma coisa que ela fica ali na superfície, tem uma película, vamos dizer, impermeabilizante, que não deixa... É, as texturas todas são hidrorepelentes. Algumas pessoas chamam de hidrofugantes. O que que quer dizer isso? Ela não absorve o contato com a água, né? Então, ela repele qualquer contato com a água, a guarda-chuva, qualquer tipo de contato com a água, acaba repelindo. Isso acontece com a sujeira também. Ela acaba ficando na superfície, então você batendo um jato de água, qualquer coisa assim, ela já acaba tendo uma limpeza. É lógico, em muros a gente costuma utilizar uma cor um pouquinho mais escura, porque é onde vai ter contato com chuva, às vezes acaba escorrendo um pouco de alguma sujeira. Então, costuma-se na arquitetura utilizar uma cor mais escura nos muros e uma mais clara na casa. Mas não tem nenhum empecilho contra isso, tá? Elas são todas, podem ser lavadas, todas têm esse tipo de manutenção, né? E daqui cinco, seis anos, se você quiser trocar de textura, você pode aplicar a textura por cima, ou então pode simplesmente pintar, como a gente tem um produto que chama Repinte, que é como se fosse uma tinta, que você passa em cima da textura. Ela mantém a mesma característica, a mesma resistência, a mesma durabilidade, e às vezes você quer mudar de cor, você acaba enjoando a cor, a gente tem esse outro produto também que é Repinte. É, eu sei que existem algumas marcas, assim, que você tem a textura já na cor, e tem marcas que a textura é branca e depois você pinta em cima. Certo. A de vocês... A nossa é colorida. Ela já vem na cor. Ela já vem na cor. Na verdade a gente tem as duas opções, mas 95% das obras ela vem colorida. Por quê? Quando você pinta por cima, você tira toda a hidrorrepelência da textura. Então ela já não tem a mesma resistência do que uma textura pigmentada. Além disso, é um trabalho a mais, são três trabalhos, né? Você tem que passar o selador, passar a textura e pintar por cima. Então o custo-benefício da textura pigmentada é bem melhor. Você acaba gastando menos tempo, menos dinheiro, e o resultado também fica mais satisfatório. Então 95% das vendas hoje são texturas pigmentadas. Certo. É um dado importante, eu acho que é bom, a gente já comentou alguma coisa aqui, mas falar um pouco mais, porque na própria conservação, o que é importante é a impermeabilização. Certo. Vocês também fazem produto específico, impermeabilização, como é que é? Essa é uma questão muito importante, tá? Hoje em dia tem milhões de produtos impermeabilizantes. A textura em si, como eu falei, ela é hidrorrepelente e tal, mas a gente recomenda que seja impermeabilizado antes de aplicar a textura. O que acontece muito é a impermeabilização de forma incorreta. Porque quando você impermeabiliza direto no reboco e com um produto não apropriado, ele acaba danificando qualquer tipo de pintura. Porque veja bem, o reboco, quando você impermeabiliza, ele cria uma película. Então qualquer coisa que você colocar em cima dele vai acabar desplacando com o tempo, surgindo bolhas. Então a gente recomenda que seja impermeabilizado, mas consulte sempre o engenheiro, consulte sempre o responsável pela sua obra e também de quem você vai comprar esse impermeabilizante. Nós não fabricamos impermeabilizantes, nosso foco é a textura mesmo. Então a gente sempre recomenda, olha, vai fazer impermeabilização, faz a impermeabilização correta. A gente recomenda sempre que seja fita no tijolo mesmo. Passa o impermeabilizante direto no tijolo, reboca e depois passa a textura para ser feita. Isso é importante. Exatamente. É uma questão que, feita de maneira incorreta, você vai ter um prejuízo enorme, às vezes acaba desplacando as texturas e não só a nossa, qualquer tipo de textura. Qualquer revestimento que você coloque ali, por ele criar uma película, ele não vai acabar aderindo bem a textura ou qualquer tipo de revestimento. É, eu acho que na verdade, acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver paredes quando tem umidade, né? Que fica aquele bolor, fica aquela situação que você pinta e repinta e repinta e não tem solução porque não tem impermeabilização. Então, desde a impermeabilização do alicerce, que é importante, e depois, claro, essa impermeabilização que, de repente, pode ser até mesmo no próprio tijolo para depois fazer o revestimento. Porque o revestimento de argamassas, elas normalmente, o que acontece? Às vezes, também acontece das pessoas quererem pintar com muita rapidez no sentido assim, rebocou e já quer pintar. Não espera tempo de cura. É um erro grande, é um erro grande porque não sabe, não tem conhecimento e por isso precisa do auxílio de engenheiros, junto. Porque ali tem umidade dentro daquela massa e aquela massa, ela vai perder umidade com tempo e, às vezes, dependendo do ambiente, né? Porque se for um ambiente muito fechado, vai demorar mais. Se for um ambiente externo, com o sol batendo, claro, demora menos. Mas isso é, ela tem que ter essa sensibilidade para ter um período, realmente, da impermeabilização, para curar, para você poder impermeabilizar depois. Porque a água, ela tenta, ela vai tentar, ela vai sair do material, né? E aí ela forma as bolhas, começam a sair as bolhas e as pinturas, então não aguentam e começam a ficar esmerdiado. Exatamente, exatamente. Então, isso tudo realmente é fundamental. Algumas pessoas acham que o custo de impermeabilização, como não se vê, é uma coisa que fica lá dentro, né? Não quer gastar. É desnecessário, mas não é não. Mais um custo do que um benefício, mas... Não, não é. É fundamental e é um benefício tremendo, em termos de vida útil da obra. Eu acho que na construção, e você vai concordar comigo, todo cuidado é pouco, né? A gente precisa sempre estar se informando, não fazer as coisas aí sem o auxílio de um engenheiro, sem a avaliação de um engenheiro, porque qualquer probleminha que dê pode custar muito mais caro do que o acompanhamento de um profissional qualificado, né? Então, a gente recomenda sempre que a vistoria de um engenheiro também, né? Qualquer... A fábrica, ela sempre manda um laudo técnico antes de ser aplicado nos nossos produtos, mas sempre alertando. Em caso de dúvidas, consulte o setor técnico e consulte o seu engenheiro. Perfeito. Porque também a gente... Essa parte estrutural, não tem como a DecorCrio também saber como foi feita a obra e tal. Então, tem muitos detalhes, né? Você está falando isso aí? Eu estou lembrando de algumas coisas que acontecem na vida prática, porque é bom eu falar um pouco. Que é o seguinte, muitas vezes a gente, como engenheiro, a gente faz o projeto, faz a parte estrutural, aí a casa começa o acabamento, né? Revoque. E aí tem clientes, proprietários que falam assim, agora eu não preciso mais do engenheiro, porque já fez a estrutura. E é um grande engano, porque muitas vezes, simplesmente o fato de, às vezes, o engenheiro falar, olha, espera mais dois dias para pintar, isso vai dar um, vamos dizer, vai diminuir um prejuízo, né? Vai dar uma qualidade para a obra enorme. Então, às vezes, simplesmente, ah, mas ele só falou isso, mas só isso, quanto custou isso, né? Então, é muito importante esse acompanhamento, realmente, dos profissionais até o final da obra. Porque, infelizmente, a gente sabe que mesmo a gente estando lá, por isso que eu falo, a mão de obra de pedreiro, né? O pessoal da obra tem que ser também muito bom. O assentador de piso tem que ser bom, porque é ele que vai assentar. Por mais que nós, profissionais, indicamos para ele aonde que é o início, como que vai ser, como é que vai ser os cortes, tudo, quem vai estar aplicando é o azulejista, por exemplo, ou é o pintor que vai fazer. Então, a gente sempre tem que recomendar e tem que, muitas vezes, o cliente ouvir que tem que ter um bom profissional. Eu acho que não é nem um custo, né? É uma garantia, né? É uma garantia, vai dar garantia. Não pode chamar de custo, porque eu acho que é uma garantia mesmo que o cliente está tendo com o acompanhamento de um profissional. E tudo isso, como a gente está falando, é que vai fazer com que a vida útil da tua obra vá durar mais e, consequentemente, isso traz economia. É menos manutenção, menos ficar mexendo, mudando. Isso tudo eu acho que é fundamental mesmo para a economia, durabilidade e também nessa parte de você sempre estar bonito, né? E falando em sempre estar bonito, daqui a pouco nós vamos voltar, nós estamos terminando já o segundo bloco, nós vamos voltar a falar sobre essa parte que você tocou, que eu acho que é muito importante, da repintura. Certo. E mesmo naqueles casos, onde a pessoa já tem sua casa construída, ela já está pintada, né? E ela precisa de uma nova pintura, né? A gente sabe que tem uma durabilidade e isso eu gostaria que você falasse mais ou menos o prazo disso e saber se é possível usar, então, a sua textura em cima de uma, na verdade, de uma repintura. Certo. Tá? Então, até daqui a pouco, voltamos já já. Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaúia região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. A hidráulica pertence à rede de serviço autorizado da Ecaidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica, você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos de Eca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 1436246512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando novamente no nosso programa Hashtag Projetos, falando sobre pinturas especiais, com o Marcel, da Decor Crew. Marcel, como nós estávamos falando, o que eu queria saber e que é muito importante saber, que além daquela casa, aquela residência nova, que as pessoas fazem e que normalmente elas precisam de uma pintura, uma pintura adequada e que vocês fornecem, aqueles também que já tem o imóvel, que já é usado, vamos chamar assim, já tem 5 anos, 10 anos, e também queiram usar essas pinturas especiais. É possível, o que precisa ser feito com essa parede que já tem uma camada, vamos dizer assim, de pintura? Certo, não, dá para ser feito sim. Eu acho que o mais importante na reforma, na verdade em geral, tanto na construção quanto na reforma, mas a reforma você tem que tomar um cuidado muito grande no preparo da parede. Eu acho que é fundamental. Primeiro, saber o que você tem ali na parede, se é uma tinta, se é uma textura, se é uma camada mais espessa. Às vezes tem muita gente que utilizou aquele chapisco, antigamente utilizava muito chapisco, e hoje quer fazer um trabalho com textura. Às vezes a textura, ela tem uma camada mais fina, ela não vai ficar legal ali. Então, o ideal é sempre a gente analisar, montar um laudo em cima do que está sendo feito, o que vai ser feito. E o preparo da parede, aí eu acho que entra mais o pintor, a pessoa que vai executar a obra, ele tem que ser bem cauteloso nessa obra. Porque a parede, com o tempo, ela acaba acumulando fungo, bactérias, sujeira. Então, você tem que limpar muito bem essa parede. Você tem que lavar bem essa parede. Além disso, às vezes está soltando algumas partes, você tem que terminar de descascar. A boa parte está estufada. Às vezes está estufada. A gente aqui em Jaú pega muita residência, vamos dizer assim, às vezes de 80 anos, 100 anos. isso é uma consequência do tempo também qualitar. Então, realmente, antes de pintar, precisa ver. Você precisa estudar bem como é que está aquela parede, como é que está a superfície. Se não tem nada descascando, você vai passar a textura por cima, ela vai fixar e não vai mais sair. Agora, se tem alguma área descascando, o ideal é você retirar tudo que estiver descascando e aí aplicar de novo a textura. Mas vamos começar desde o início. O primeiro passo para você, em uma reforma, é você limpar a parede. Essa limpeza a gente recomenda que seja feita com água e cloro na proporção 1 para 1. O cloro vai matar todo o fungo, toda a bactéria que tem na parede. Você deixa o cloro agir de um dia para o outro, lava a parede novamente para tirar o cloro e aí a gente entra com os materiais, a Depor-Crio, enfim. Fundo preparador de parede, que é um produto à base de resina, ele tem uma alta concentração de resina, então ele vai fixar todas as partículas que estiverem soltas na parede, entra com o selador e com a textura. Então, assim, o procedimento é simples, não é nada, é muito complexo, às vezes assusta, né, o cliente às vezes fica assustado, ah, vou ter que mexer na minha casa, o que eu vou fazer com a parede? Tem que resumbrar tudo de novo. Enfim, não precisa disso. mas o importante... E vale a pena porque, na verdade, para você manter o teu imóvel, que normalmente hoje o imóvel vale 200, 300, 500, 1 milhão de reais, então isso é um mínimo que tem esse feito. Exatamente, você tem que dar uma manutenção aí, a fábrica, ela dá garantia nos produtos de 5 anos, que é a garantia da engenharia também, e a gente acredita que esse é o tempo ideal para você, de repente, estar fazendo uma limpeza, estar fazendo uma repintura, um detalhe. 5 anos é o que a gente tem na cabeça. Tem gente que tem textura há mais de 15 anos na casa e ela não sai da parede. Não se for como infiltração interna, alguma coisa assim, que nada segura, não tem o que segura. Mas se tiver tudo ok, tem gente que tem há mais de 10, 15 anos aí na casa. Mas a gente recomenda que a cada 5 anos seja feita uma manutenção, uma lavagem, às vezes aplicar um reagente, uma resina por cima para ele renovar a textura, né? Então esse cuidado é muito importante. E voltando então só para concluir a parte da repintura, o ideal é você fazer uma boa preparação da parede. Se você tiver uma boa preparação da parede, seguir esses passos que eu acabei falando, você vai ter aí uma vida útil como se fosse uma obra nova mesmo. Vai ter a mesma vida útil, a mesma resistência, a mesma durabilidade como se fosse um reboco novo. Isso. É perfeitamente. É que, né, na verdade a gente compara, pode comparar, acho que todo mundo, muita gente tem carro, né, você tem que fazer a troca de óleo e tal, mas o óleo ainda dá para ser usado mais um tempo. Mas se você quiser com aquela periodicidade, você está sempre deixando ele em condições novas, né, no sentido, ele vai sempre estar ganhando uma vida a mais, né? A pintura é a mesma coisa. Se você não demorar 15 anos, ela pode até aguentar, mas vai estar prejudicando, ela não vai, ela vai, não é uma precaução, né, você vai estar sujeito a sofrer alguns problemas. Às vezes, seguindo esse espaço de a cada 5 anos dar uma manutenção, fazer uma manutenção, você acaba até economizando, gastando menos do que esperar para fazer. Esses revoques que ficam estufados normalmente em casas antigas, ficam porque faltam pinturas periódicas, né? Normalmente, eles demoram, como você falou, 15 anos, e aí o revoque vai estufando mesmo porque ele começa a pegar umidade. Exatamente. A grande dificuldade hoje, assim, tem muita gente boa no mercado, mas tem gente também que quer pular essas etapas, né? Então, às vezes, você passa todo esse laudo, esse passo ao passo, que o pintor acaba pulando uma ou outra etapa e aí é de imediato. O problema vai vir e rapidamente também, não é um negócio que demora muito também, 3, 4 meses a textura está estufando ali e aí você vai fazer um laudo em cima disso e você vai ver que não foi feito o preparo da parede. Então, novamente, o ideal mesmo é fazer uma boa preparação da superfície para você ter uma vida útil bem grande. Marcel, eu acredito muito que, com certeza, você deve ter muitos casos durante todo esse trabalho que vocês têm feito aí. Tem algum caso especial, alguma situação onde você viu que o cliente ou surpreendeu ou, às vezes, que você tentou vender teu material e não conseguiu e depois você percebeu que o cliente foi, como dizer, prejudicado por não ter feito da forma que deveria ser feito. Você tem algum caso? Olha, isso acontece. Acontece menos. Eu acho que o consumidor, hoje, eu falei até no início do programa, ele está com uma cabeça mais evoluída. Então, hoje, as pessoas não estão mais buscando só o que tem preço. Elas buscam o que tem valor, que são duas coisas diferentes. Mas eu já vi muito, a gente vai, faz todo o processo na obra, faz toda a medição, faz todo o levantamento de necessidade, passa tudo que tem que ser feito e, às vezes, por uma questão de preço, acaba fazendo com um produto mais barato, alguma coisa assim. E eu já tive casos que eu voltei e tive que refazer o produto de outras pessoas. Na verdade, esse ano, eu já fiz três, já refiz três vezes esses casos, né? Mas é comum, tá certo? Eu acho que hoje é uma evolução muito grande que a gente está tendo. O consumidor está começando a entender isso, que, às vezes, o barato, ele acaba saindo mais caro no final da obra, principalmente na construção civil. Eu acho que é onde o índice é maior disso, né? Às vezes, você quer economizar, você investe uma fortuna na casa e vou puxar um pouquinho para o meu lado, tá? Eu acho que a pintura, ela é a cereja do bolo. É o toque final da obra. Pelo menos ali, na Decor Crew, a gente prega muito isso, né? É o vestido da noiva, né? É o vestido da noiva. É o que vai dar o toque final na arquitetura, né? Em todo o trabalho que foi feito, você investe em piso, investe em tudo. Vai dar o colorido, vai dar... Nossa, e aí, às vezes, por causa de um valor um pouquinho maior e tal, você acaba colocando alguma coisa inferior e aí você acaba com tudo que você investiu até agora. É como você falou, realmente, é o gasto no lugar certo, né? Exatamente. Porque, às vezes, gasta, às vezes, numa coisa que, às vezes, não é... Onde vai dar toda essa beleza, essa graça, esse conforto visual. É muito importante o conforto visual também, né? E nós, ali, nós não vendemos só a textura. Porque você fazer, hoje em dia, você fazer um produto com qualidade é muito fácil. Nós temos um sistema de atendimento muito diferenciado, né? Nós temos um showroom totalmente personalizado. A gente recebe o cliente, inclusive, eu quero que você vá conhecer lá o meu showroom, porque é um lugar muito bonito, tem todas as texturas aplicadas em ambientes e tal, é bem bacana. Além disso, a gente vai na obra, a gente faz o levantamento estimado de quanto vai ser utilizado no material, a gente faz teste de cores até o cliente aprovar a cor que mais... Porque eu acho assim, o que a gente pensa? A casa é a concretização de um sonho. Então, é gostoso o cliente fazer parte, a gente fazer parte desse sonho do cliente, né? É gostoso o cliente escolher a cor e, de repente, ah, não, eu queria mais escuro. Então, é uma fase gostosa essa do acabamento. Então, isso também... E muitas vezes tem gente que, infelizmente, fica com o dinheiro curto nesse momento, né? Exatamente. E aí ele quer economizar porque ele gastou de, às vezes, antes. Eu brinco que na próxima vida eu vou vender tijolo, porque eu, né, vou vender cimento, tijolo, alguma coisa assim que é bem no comecinho e está todo mundo... E está com o caixa cheio. Exatamente. Porque no final da obra é normal. Você já gastou tudo que você tinha para gastar e ali você está, às vezes, apertado, mas também a gente é bem flexível com isso, né? É, por isso que com o planejamento, vendo com antecedência, tendo um bom projeto, já com as definições, especificações dos materiais que você vai usar até o final da obra, né? Porque muita gente fala assim, a gente faz todo esse trabalho, o engenheiro, o enteto, ele pode fazer todo esse trabalho. Mas, às vezes, esse trabalho, claro, custa, porque demanda de um tempo do profissional e muitas vezes o cliente, ele não quer pagar isso, ele não faz isso, mas se tiver condição de fazer, ele vai economizar lá na frente. Faça. Porque, vamos dizer, fazendo um planejamento desse, já pode entrar em contato com vocês logo no início da obra e fazer uma programação, um planejamento, você já vai ter um lançamento já naquele cronograma. Às vezes o cliente fecha sete, oito meses antes, não terminou nem de rebocar ainda, mas já fecha, porque aí vai diluindo nas parcelas, vai pagando, enfim, hoje existem várias maneiras de poder fazer esse planejamento. Mesmo em cima do profissional também, já, tipo, não deixar para a última hora a contratação. Exatamente. Porque eu vou te falar uma coisa que você estava falando antes e que eu acho que é muito importante. Em tempos de crise, o que acontece? Muitas vezes, um ajudante de pintor, ou mesmo de eletricista, ou mesmo de um caráter, ganador, ele, por falta de serviço, ele sai, ele perde, vamos dizer, aquele emprego de ajudante e ele começa a passar o orçamento de um pintor, por exemplo. Um ajudante, ele começa a passar o orçamento. E muitas vezes, infelizmente, já aconteceu com clientes que, de repente, a gente passa o preço, a gente seleciona alguns profissionais, pintores, com preços normais, e, de repente, o cliente fala assim, nossa, mas eu consegui um preço muito mais barato aqui. E quando a gente vai ver, isso aí é praxe já, é comum. Você vai ver, o rapaz era um rapaz que era ajudante, que não tem o know-how, não sabe, ele simplesmente rola a tinta e ele acha que já pode passar o orçamento. Aí o cliente precisa ter a confiabilidade com o profissional, com o engenheiro, com arquitetos, e ouvir. Porque nem sempre esse barato, como você falou, tem valor. Tem valor. Porque esse barato, ele vai sair caro. porque, infelizmente, nós estamos hoje no mercado com muitas pessoas que se dizem profissionais, pintores, encanadores, eletricistas. Muito aventureiro, né? Na verdade, eles eram, ficaram dois, três meses de ajudante e já está se lançando como um profissional. E isso dá grandes prejuízos. E a gente, como engenheiro, às vezes a gente indica como um bom profissional, fica até sem jeito, chega um orçamento muito mais barato. Mas é pra se confiar e ver, essa pessoa, cuidado. Tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, isso aí é muito importante. É bom ter essa oportunidade de falar isso, porque isso, infelizmente, tem acontecido muito nesse ano devido a essa crise. Então, existe essa situação. E isso, ainda mais, o que a gente pode dizer aqui, que prejudique muito o profissional verdadeiro. O pintor, realmente, ele fica com um concorrente que era ajudante dele, passando o preço bem mais baixo dele. Exatamente. Uma concorrência desleal. E fica desleal porque não sabe refazer e não tem a responsabilidade. Não tem tudo. e não tem como dar uma garantia. Exatamente. E aí, então, o proprietário, o cliente que vai contratar, precisa tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Mas, além disso, você estava falando aí, então, que você já teve casos que você teve que refazer, por exemplo. Com certeza, você teve casos também que crianças ficaram muito satisfeitas. Ah, sim, sim. Com certeza, que surpreende. Porque, realmente, às vezes, a gente vendo um mostuário, uma parede, é uma coisa, mas depois... Ah, não, exatamente. A gente gosta também de realizar alguns testes direto na obra para o consumidor conseguir, para o cliente conseguir ter uma visão maior do que vai ser feito. Mas, posso dizer, e fico muito feliz em dizer, que a maioria dos casos a satisfação é 100% e a maioria dos clientes acabam virando amigo, indicando, enfim, e isso vai virando uma bola de neve, uma coisa muito boa para nós e a gente acaba atendendo outras pessoas. Então, a maioria dos casos, graças a Deus, tem sido satisfatória. Claro que, com essa consequência, essa consequência, vocês também têm crescido muito, têm desenvolvido, vocês estão com uma marca já, vamos dizer assim, firmada, uma marca toda, pelo menos, como você falou, já faz no Brasil inteiro, mas na nossa região, com certeza, é uma marca já reconhecida. E como é que está essa marca, esse desenvolvimento? Então, apesar de a gente atender no Brasil inteiro, a gente não consegue reproduzir o nosso atendimento em outros locais. Então, foi como eu disse, a textura, não basta só ter a textura, você tem que ter a textura e um atendimento bom, que é o que a gente oferece. Pensando nisso, nós montamos um modelo de franquia. Então, nós estamos franqueando as marcas, onde outras pessoas, outros empresários, vão ter a possibilidade de ter o seu showroom próprio e aí reproduzir o atendimento que a gente tem aqui na região de Bauru e em outras cidades do Brasil. Então, esse é o nosso plano de expansão, a gente está com um projeto já em andamento, já tem até alguns interessados em expandir com redes de franquias em outras cidades. Então, para comercializar o nosso produto, mas também comercializar o atendimento diferenciado que a gente faz. Sei. E aí, então, vocês, é patenteado, vocês, essa marca? Sim, nossa marca já está patenteada, os produtos também já estão patenteados, marca registrada, enfim, já é uma marca que está consolidada no mercado. Hoje, a gente já tem um nome aí na região e até mesmo a nível de Brasil, muita gente já conhece muitos especificadores, arquitetos, engenheiros que utilizam o produto acabam conhecendo a marca. E garantia de qualidade, procedimentos? Sim, tudo bem especificado, muito bem feito. e aí, então, quando a gente precisa de vocês, a gente procura como? É em Bauru? Como é que é? Em Bauru, a gente fica na avenida mais charmosa da cidade, que é a Avenida dos Világios, que é Afonso José e Elo. Também pode conhecer nosso site, www.texturadecorcrio.com.br e estamos sempre aqui na região também, adoramos atender a cidade de Jaú, a região ali de Bauru. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição e agradeço muito aí o seu convite, essa oportunidade de passar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Que bom, Marcelo, foi um belo programa, acho que nós passamos informações bastante, é uma hora que se passou, falando sobre pinturas, pinturas especiais para todo mundo perceber a importância e a delicadeza, as especialidades, os detalhes que existem dentro de um tema, que é a pintura, dentro de uma obra, que é um item, mas é um item que tem uma variação muito grande e é muito importante, como você falou, no acabamento da obra, é o que vai aparecer, é o toque final. Então tá bom, e até o próximo programa, Hashtag Projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.